Primeiro Crônicas, capítulo 11. Davi é ungido rei. Então todo o Israel se ajuntou a Davi em Hebron, dizendo, Eis que somos teus ossos e tua carne, e também já dantes, sendo Saul ainda rei, eras tu o que fazias sair e entrar a Israel. Também o Senhor teu Deus te disse, Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre o meu povo de Israel. Também vieram todos os anciãos de Israel ao rei, a Hebron, e Davi fez com eles aliança em Hebron, perante o Senhor. E ungiram Davi rei sobre Israel, conforme a palavra do Senhor pelo ministério de Samuel. E partiu Davi e todo o Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuzeus, moradores da terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi, Tu não entrarás aqui. Porém Davi ganhou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. Porque disse Davi, Qualquer que primeiro ferir os jebuzeus será chefe e maioral. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro a ela, pelo que foi feito o chefe. E Davi habitou na fortaleza, pelo que se chamou a cidade de Davi. E edificou a cidade ao redor, desde Milo até completar o circuito. E Joabe renovou o resto da cidade. E ia Davi cada vez mais, aumentando e crescendo, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. E estes foram os chefes dos heróis que Davi tinha, e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo o Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. E estes foram do número dos heróis que Davi tinha, Já Zobeão, Acmonita, o principal dos capitães, o qual, brandindo a sua lança contra trezentos, de uma vez os matou. E depois dele, Eleazar, filho de Todô, o Aoita. Ele estava entre os três varões. Este esteve com Davi em paz da mim, quando os filisteus ali se ajuntaram à peleja, e o pedaço de campo estava cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. E puseram-se no meio daquele pedaço, e o defenderam, e feriram os filisteus, e promoveu o Senhor um grande livramento. E três dos trinta chefes desceram a penha a Davi, na caverna de Adulão. E o arraial dos filisteus estava acampado no vale dos refaíns. E Davi estava, então, no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava, então, em Belém. E desejou Davi e disse, Quem me dará a beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles três romperam pelo arraial dos filisteus, e tiraram água do poço de Belém, que estava à porta, e tomaram dela, e a trouxeram a Davi. Porém, Davi não a quis beber, mas a derramou perante o Senhor, e disse, Nunca meu Deus permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes varões com as suas vidas? Pois com perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não a quis beber. Isto fizeram aqueles três valentes. E também Abissai, irmão de Joabe, foi chefe de três, o qual, brandindo a sua lança contra trezentos, os feriu, e teve nome entre os três. Dos três foi mais ilustre do que os outros dois, pelo que foi chefe deles, porém não chegou aos primeiros três. Também Benaia, filho de Joiadá, filho de um valente varão, grande em obras, de Cabzeel. Ele feriu dois fortes leões de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Também feriu ele a um homem egípcio, homem de grande altura, de cinco côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, como o eixo do tecelão. Mas desceu contra ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiadá, pelo que teve nome entre aqueles três varões. Eis que dos trinta foi ele o mais ilustre. Contudo não chegou aos três. E Davi o pôs sobre os da sua guarda. E foram os heróis dos exércitos. Azael, irmão de Joab, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, o Arodita, Elis, o Pelonita, Ira, filho de Iques, o Tecoita, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Usatita, Ilai, o Aoiita, Maarai, o Netofatita, Elede, filho de Baaná, o Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Jibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavate, o Baarumita, Eliaba, o Saalbonita, dos filhos de Azen, o Gisonita, Jônatas, filho de Sage, o Ararita, Ayão, filho de Sacar, o Ararita, Elifal, filho de Ur, Éfer, o Mequeratita, Aías, o Pelonita, Esro, o Carmelita, Naharai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natan, Mibar, filho de Agri, Zeleque, o Amonita, Naharai, o Berotita, Escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, o Rubenita, chefe dos Rubenitas, todavia sobre ele havia trinta, Anã, filho de Maaca, e Josafá, o Mitenita, Uzias, o Astaratita, Sama e Jeiel, filhos de Otão, o Aroerita, Gediael, filho de Sinri, e Joá, seu irmão, o Tizita, Eliel, o Maavita, Jeribai e Josavias, filhos de Elnaão, Eitma, o Moabita, Eliel e Obede, e Jaaziel, o Mesubaíta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto